Bom, gente, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui, porque eu sei que esse não é um assunto muito agradável, né? Por mais que esteja presente na nossa vida e no nosso cotidiano, nas nossas relações, realmente exige uma disposição da nossa parte de se reunir para conversar sobre assuntos tão tensos, né? É parte da tentativa que a gente fez de amenizar um pouco para chamar a galera do Sman para colar aqui, os artistas também, para a gente entender que periferia não é só violência, né? A gente também tem muita potência, tem muita arte, muita cultura. Então, eu queria começar a agradecer por vocês por estarem aqui hoje, por terem sido o curso da vida daqui. Esse trabalho eu vou começar apresentando um pouco, depois eu vou passar para as minhas parceiras aqui, para a Fernanda e a Antônia, comentarem também. Mas, basicamente, a gente começou essa pesquisa que se chama Chacinas e Politização das Modes do Brasil, em 2018, com o levantamento de notícias de jornal, que é feito pelo Juan Bernardo, que deve estar correndo aí, fazendo alguma... E agradecer muito a ele, porque hoje em dia quem toca esse mapeamento é ele. E quando a gente começou em 2018, a gente identificou, em meio às notícias, muitos casos de chacina que também eram reportados como crimes passionais, né? O crime passional, numa tentativa de amenizar, que esses casos, muitas vezes, eles têm um histórico de agressão, né? Eles não são um momento, um auge de emoção. Eles têm, muitas vezes, planejamento. Então, nós decidimos, optamos por chamar esses casos de feminicídios, né? Então, foi uma escolha política nossa. Não necessariamente as notícias chamam de feminicídio. Eles costumam chamar de crime passional. E, para a gente, era algo que a gente não imaginava, foram 42 casos. Então, foi pelo menos 111 mulheres vitimadas em casos assim. Esses casos, eles têm características bem comuns em casos de violência de gênero, como feminicídio. Então, eles são praticados por pessoas próximas, normalmente familiares, em especial ex-companheiros. Eles são praticados em residências, o que já mostra que essas mulheres, muitas vezes, não estão seguras nem em casa. Para além da arma de fogo, tem outros instrumentos de agressão que são utilizados, como arma branca, como espancamento, sufocamento, enfim. E a gente foi percebendo que muitos desses casos, eles têm como desfecho o suicídio do agressor. Quando ele não se suicida, você não tem andamento nos processos. Esses casos, eles não chegam nem a ser chamados de feminicídio, né? Então, um dos casos que a gente estuda aqui no caderno, que é na chacina de Campinas, foi um pouco isso. Então, é um caso que foi três gerações da mesma família vitimada e, quando ele vai ao público, ele vai como crime passional. E daí, o movimento de mulheres vai e faz uma manifestação, um movimento, uma campanha, isso é feminicídio, para poder fazer a alteração da tipificação do caso. Então, tem essa discussão sobre o próprio uso da tipificação feminicídio. Então, tem essa categoria penal, mas ela não é utilizada. E quando ela é utilizada, né? Em relação a quais vítimas. E daí, a gente começou a perceber que tinham vários outros casos, daí tem mais de 400 mulheres que foram vitimadas em chacinas por outros conflitos. Então, em contexto de conflito agrário, de disputa por terra entre grupos armados, em operações policiais, em abordagens policiais, e esses casos, eles também carregam traços do feminicídio. Então, essas mulheres, ao serem executadas, elas são xingadas. Esses casos, eles carregam muito o abuso sexual, a desmoralização, a calúnia, a humilhação, então, a gravação, e depois a percussão do vício dessas mulheres. Então, mesmo esses casos, que eles acontecem em outras dinâmicas, e que acontecem em quais territórios? Em territórios periféricos. E se a gente pensar a periferia para além só do espaço urbano da cidade. Então, pensando que a gente tem esse contexto diverso de periferias, e que a atuação do Estado nessas periferias é uma atuação violenta, você tem essas mulheres morrendo em chacinas por outros conflitos, por policiamento, conflito agrário, mas que ainda assim, a forma como elas são executadas, carrega traços de misoginia. Então, por mais que tenham... São dez vítimas, e daí são duas mulheres entre aquelas vítimas. Essas duas mulheres, ou elas sofreram algum tipo de xingamento, ou elas foram gravadas enquanto estavam sendo executadas, ou elas sofreram abuso sexual, ou elas sofreram difamação pela profissão delas, pelo tipo de atuação que elas tinham. Então, para a gente, uma das coisas que chamam a atenção é esse alargamento da noção de feminicídio para além só das violências que acontecem no âmbito doméstico ou familiar. Mas entender também que essa dinâmica de violência racial que acontece nas periferias pela atuação do Estado, ela é uma violência racial e de gênero. Essas duas coisas estão atreladas. Então, a gente não pode descolar que o território onde acontece, que são esses assentamentos, que são essas periferias, que as vítimas, que são, em sua maioria, pessoas racializadas, como negras, como indígenas no nosso território, que essas mulheres não são lidas da mesma forma como mulheres brancas. Então, aqui a gente tem dois casos que a gente se aprofundou, que é o caso de Realengo. Ele acontece no Rio de Janeiro, numa escola, numa periferia, em Realengo. E são todas meninas. O executor, que é o Wellington, ele fazia parte de grupos masculinistas da internet, grupos de incels. E daí ele vai até a escola. Ele é um rapaz preto, negro, e ele tem um histórico de sofrer violência na escola também. Ele passa a participar desses grupos. Num dado momento, depois de muitos meses, planejando, ele vai até a escola e executa. E ele executa atirando na cabeça das meninas para matar elas e nos meninos em outras partes do corpo para machucar. E esse caso, quando ele vai ao público, ele vai como bullying. Ele não vai como um caso de feminicídio. Mesmo você tendo testemunhas, os meninos da escola falando, não, olha, ele atirava, falou que ia atirar nas meninas que ele achava bonito. Não, ele falou que ia atirar nas meninas para matar e os meninos para machucar. E mesmo assim, quando ele vai ao público, ele é tratado como bullying. Ou seja, mesmo acontecendo num contexto como esse, mesmo o rapaz fazendo parte desses grupos virtuais, ainda assim, quando vai ao público, vai sempre numa tentativa de amenizar isso, de amenizar esses conflitos, de tratar como se fosse uma situação isolada, pontual. Então, parte do trabalho que a gente fez aqui é também ir pensando o quanto que as noções de gênero, de raça, de território, de sexualidade vão influenciando nesses casos de chacina e, em especial, nos casos em que você tem mulheres sendo vitimadas. as meninas? E aí E aí E aí E aí Obrigado.